De acordo com a polícia, tudo aconteceu por volta das 8 horas da noite. A vítima é essa mulher, que caminha tranquilamente pela rua. De repente, um homem aparece. Repare que quando ele vai se aproximando da mulher, o suspeito aperta o passo para chegar mais rápido. Veja por outro ângulo. O suspeito sai da esquina, entra na rua e vai direto na moça. Agora, vamos ao momento do assalto. Ele aborda a mulher que reage. Os dois lutam. O bandido, sem dó, joga a mulher com muita força no chão. Ela não desiste. Levanta e sai correndo atrás dele. Todas as imagens que você acabou de assistir foram capturadas por câmeras de vídeo monitoramento que ficam aqui nesta rua. Nós estamos no bairro Alecrim, em Vila Velha. E a gente conseguiu encontrar a mulher vítima desse assalto. É uma mulher de 29 anos, ela é manicure, faz o mesmo trajeto, ou seja, passa por esta rua que dá acesso à residência dela há pelo menos três anos. Nunca tinha sido assaltada. Foi a primeira vez. Ela disse que estava distraída conversando com uma amiga no celular. Foi quando o assalto aconteceu. Eu estava em casa e estava distraída no telefone, conversando com uma amiga no fone de celular, e aí ele chegou do meu lado. Eu achei que era um morador, né? Porque moram pessoas parecidas como ele, ali na minha rua. Ele encostou no meu ombro e pediu meu telefone. Só que eu não entendi na hora o porquê que ele estava falando comigo. Eu tirei o telefone e a minha reação dele foi a bomba. O dedo, fazendo o gesto de armas, eu comprei que ele está desarmado. Ou até a luta corporal. Foi aqui neste local que a vítima foi alcançada pelo bandido. E a mulher, minha gente, ela tinha a certeza absoluta que o homem não estava armado. Veja só o que ela faz com esse bandido. E aí a gente começou a entrar no corporal, a gente caiu no chão, ele encurrou e saiu correndo. Nisso que ele saiu correndo, eu comecei a correr atrás dele. E o pessoal na rua, estava onde a gente na rua, começou a gritar também. E o pessoal da rua ficou estando pergando, 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 pergando. As imagens capturaram a fuga do bandido. Repare que logo que ele passa, um homem corre atrás. Esse vizinho da vítima contou que viu tudo, inclusive o ladrão quebrando o celular da vítima. Aí eu corri atrás dele na situação, ele pegou o celular naquilo que tinha feito a situação e jogou no chão. E eles estão correndo em situação, os lumi, os palmares. A manicure acredita que o bandido usou a seguinte lógica. Nem ela, nem eu, ninguém fica com o aparelho. E por isso, ele pegou o celular e jogou no chão. O celular ficou todo estilhaçado. Ele jogou o telefone no chão, quebrou, ele colocou toda a tela. E ele seguiu correndo em diante para o outro bairro. Depois de fugir, os moradores do Alecrim souberam através da própria polícia militar que o rapaz foi espancado na praça do bairro Zumbi dos Palmares, bairro vizinho a Alecrim. De acordo com algumas testemunhas, traficantes do bairro Zumbi teriam dado uma surra no jovem de 25 anos. Eu fiquei sabendo que lá o pessoal dela era uma lixa negar, foi até então o que eu fiquei sabendo. Você vinha? Isso. Bateram nele lá? Sim, pelo que eu fiquei sabendo, sim. Você acha que em represário do que ele fez aqui? Eu acho que sim, né? A vítima, que teve o celular quebrado, não precisou de atendimento médico. Ela teve algumas escoriações pelo corpo e, claro, está com muita dor nas costas, devido às agressões que sofreu. Já o bandido foi encaminhado com um quadro grave, uma lesão no crânio e várias lesões pelo corpo. Ele está no Hospital São Lucas, em Vitória, onde, de acordo com a polícia, permanece internado. No bairro Alecrim, todos os moradores que encontramos, que conversamos, reclamam da mesma coisa, insegurança. O sermento ostensivo, porque, infelizmente, está muito reduzido, principalmente à noite, aquele ponto, está muito perigoso. Inclusive, eu já fui quase assaltado duas vezes, porque eu pego a minha filha todo dia, aquela vez da faculdade. E está muito difícil. Inclusive, já foi pedido ao comando da Polícia Militar para colocar uma viatura ali. Até agora, nada. Nós estamos aguardando para ver se vai ser feito isso aí. A manicure disse que tem medo de voltar para casa hoje. Medo do que pode acontecer. Pode acontecer, porque eu vou ter momentos de novo, mas eu vou tomar mais cuidado em relação ao telefone, ao objeto de valor. E ficar mais atento, né? Porque a gente está rependo, infelizmente, de ladrão, de acontecer qualquer coisa.